Música Música Pego-nos a sobeira de bandas longas de barbas sombras de um homem no sul do mar Na laje de união de Guaragaba aos faras e seu alforje de caça Olha o velho invisível, agora Olha o velho invisível, agora É bem na nua, é brilhante e meu cérebro voa a luz de sol A marida mata um tino e me transparente, continua ao meu redor Se eu disser que ele sabe, se eu disser bem pior E pior do que planeta quando perde o girassol É o imenso de brilhante efeito de minha voz E pra mais eu tive medo da poupira, nem também da companheira E nunca por dia só Música 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 Encalado, vai ficando, só fala quando eu mandar Eu buscando a consciência do medo de viajar Até o medo da cabeça do medo, agirando na carrapeta No jogo de fronizar E me voltando, eu sigo dentro da linha reta E vem a palavra certa pra dentro não reclamar Música 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 Amém.